Bom, bom, meus amigos, aqui no canal Edson Trabac, sejam todos bem-vindos, né? Vamos estar falando aqui sobre Sky, nova parabólica na Sky. Eu estou aqui com o aparelho Vivencia, o VX10, apontado aí para o Satelha Sky, ativado no Satelha Sky, e eu fiz até uns vídeos falando sobre as degustações, né? desse aparelho, beleza? Show de bola esse aparelho, tá, gente? Show de bola. Então, vamos ao que interessa. Esse aparelho aqui, o VX10, ele está apontado para o 43W, que é Sky, ativado. Usei a degustação, Edson, e o que eu faço depois que esse serviço expira? Que esses sete dias expira, você pode estar fazendo uma recarga nova, se você quiser, ou se você quiser deixar sem fazer recarga nenhuma, pode deixar ele com os canais da nova parabólica, ele retorna com os canais da nova parabólica. Ah, mas Edson, os meus canais acabaram os sete dias, ficou bagunçado, ficou horrível, codificado. Gente, existe uma forma. Quando esses seus canais, eles, no caso, o aparelho, né? Acabou os sete dias, você tem que dar um reforço de sinal. E onde você consegue? Você baixa o VX app, se for vivência, e dá o reforço. Você pedindo reforço de sinal através do código do aparelho, não é esse de baixo aqui, gente. Quando você ativa um aparelho na Sky, esse aqui não conta mais. Você tem que entrar em menu, informações, e você vai dar ali o reforço de sinal em cima daquele código de barra, daquele CID. Porque quando você ativa ele na Sky e atualiza com a Sky, aquele código de barra ali muda. Não é esse mais que fica valendo. Se você tem um aparelho na Sky aí, pode conferir. Olha aqui de baixo, e vai lá em menu informações, e vê lá, pra você ver que não é negócio aqui. Certo? Muda totalmente, não é a mesma coisa. Então você vai, pede um reforço de sinal que os canais voltam a funcionar normalmente, a grade de canal retorna normalmente, tudo fica normal. Se você não fizer isso, alguns canais funcionam, outros não, outros ficam codificados, porém a grade fica cheia, suja, bagunçada, com aquele monte de canal. Um monte de canal. Canal esse que tá lá com aquele que você contratou, aquele que você não contratou, e tá aqui misturado tudo. Quando você faz o reforço de sinal, o seu aparelho vai receber o comando e vai fazer uma varredura para poder estar colocando a lista de canais do Sática de Regional livres. Beleza? É simples, fácil, objetivo, não tem segredo. Terminou o set de dia de degustração. Está codificado? Faça dessa forma, que é dessa forma que vai funcionar. Certinho, meus queridos? Então, tem muita gente que às vezes fica, poxa, está acontecendo isso, aquilo, outro, vai para as redes sociais e fala mal, vai para tal lugar e fala mal, não. E outra coisa que eu sempre gosto de separar é alguém e empresa. Uma coisa não representa a outra. Você sabe que se um funcionário que trabalha numa certa empresa, ele for ladrão e roubar e for pego, a polícia levar ele preso, não quer dizer que ele estava, por exemplo, vamos dizer que ele efetuou o furto com a camisa da empresa. Aquele, aquela empresa não tem nada a ver com a situação, ele estava com a camisa, ele estava com o uniforme. Temos que saber separar as coisas entre a pessoa e a empresa. A vivência, até o momento, nunca deixou a desejar com nem nada, com nada. Sempre deu o que precisava, reforço, sempre precisou da suporte, dava. A vivência está no grupo do WhatsApp, eu não estou puxando sadinha para lado nenhum. Se algum dia já aconteceu já de aparelhos com problema, aquilo ou outro, eu vim aqui falar. Esse aí também é um erro, que a própria Sky e a vivência, no caso, a Sky, deveria corrigir isso sem mesmo a pessoa ficar pedindo reforço de sinal. A pessoa vai lá, pede o reforço de sinal e fundoso. Se for uma pessoa que não entende, mora no interior, né? Né, vivência? Né, ô Sky? Então vocês têm que tomar um pouquinho de juiz na cabeça de vocês e solicitar e mudar isso aqui, né? Tem que ser mudado. Fazer automática. Acabou os sete dias, já dá logo um reforço de sinal no aparelho e ele faz aquela varredura de canais e fica só os canais funcionando. Beleza? Até o momento, eu não tenho nada que reclamar da vivência. O suporte está no grupo do WhatsApp. O dono dela está no grupo do WhatsApp. Agora, a V60 tem dono no grupo do WhatsApp. A marca é boa, não vamos negar, não. Elsys, marca boa. Mas só que são empresas separadas, não querem se envolver. E a vivência está no meio do pessoal. A Vision Tech também está no meio do pessoal. Então, se eu fosse hoje para indicar para você uma marca, hoje no mercado, eu indicaria você com certeza, sem sombra de dúvida nenhuma, um aparelho da Vision Tech ou da Vivência. Por quê? Porque eu sei, eu sei, que quando você usa um aparelho e você precisa de suporte, que aquele suporte é enrolado, eu sei como é que é difícil. E a Vivência eu sei, a Vision Tech eu sei, se você precisar de suporte, eu tenho a certeza que ele não te dá. As outras marcas, também vão dar. Mas no tempo deles, já aconteceu já de eu pedir um suporte a Sentry, num aparelho, até hoje não recebi o suporte. Até hoje. Está ali o aparelho, o B7. Nunca recebi o suporte, não vim. Certo? Então, eu falo, quando eu falo, é porque eu tenho certeza do que eu estou falando. Entendeu? Está bom, gente? Então, acabou o set de degustação. Se os seus canais estão bagunçados, estão codificados, faça da forma que eu falei, que tudo, 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 tudo será resolvido. Beleza? Vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos vocês. Muito obrigado e show! E aí, um grande abraço a todos vocês, Tudo bem? Um grande abraço a todos vocês. Obrigado.